Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Tô aqui pra te ajudar a ter uma vida mais feliz e mais saudável. Eu tô direto de Miami com um monte de novidade sensacional. E eu tô aqui hoje pra falar uma coisa muito especial pra vocês. Vou falar quais são os melhores suplementos de cálcio. Sim, meus amores, cálcio. Por quê? Por quê? Você vai entender... Eu já fiz um vídeo sobre a osteoporose e a osteopenia. Eu vou deixar um linkzinho aqui do lado, beleza? Pura? Esse linkzinho vai te explicar tudo quais são as formas de você evitar a osteoporose e a osteopenia. Que não é uma doença só de mulher, gente. É uma doença que ataca homens e mulheres. E que começa a ser cultivada. Você começa a criar a sua osteopenia, a sua osteoporose. Quando você é criança, por causa de alimentação errada. Uma série de erros que você comete. Se você quiser saber melhor, clica aqui. E você vai saber tudinho sobre a osteoporose e a osteopenia. Como evitar. E agora, se você quiser suplementos perfeitos de cálcio. Fica ligado que eu vou agora no Whole Foods. Vou te mostrar os melhores suplementos de cálcio. Agora, presta atenção. Se você não se alimenta direito, não adianta. Nada disso. O ideal é você ter uma alimentação perfeita. E seu intestino está absorvendo tudo perfeitamente. Porque se você está com desbiose, com intestino permeável. Nada. Minerais, vitaminas. Nada disso é absorvido. Então, vamos cuidar da saúde intestinal. Bem, gente. Dá um like aqui. Eu vou deixar também o guia do probiótico. São sensacionais. E ajudar a equilibrar o seu intestino. E os quatro pilares do intestino saudável. Que é tudo, tudo de bom. Completo. Para você ter intestino saudável. Uma imunidade lá em cima. Uma vida top. Então, vamos comigo no Whole Foods. Agora, ver quais são os melhores suplementos de cálcio do mundo. Chegando no Whole Foods Market. É o meu lugar favorito para comprar comidinhas maravilhosas. Né, meu povo? E aí, olha como é que escreve. Para quem não conhece. É o Whole Foods. E é isso. Bora lá entrar. Falei para vocês sobre cálcio. E aqui tem vários tipos de cálcio. Eu vou mostrar para vocês. Qual a diferença e quais as combinações, tá? Tem isso aqui. Cálcio com magnésio, tá? Porque, para a produção, o cálcio é importante magnésio. Então, assim, cálcio com magnésio, assim, grato e vitamina D3. Esse também tem cálcio com magnésio e vitamina D3. Esse aqui é a Cálcio com magnésio. Esse aqui é a Cálcio com magnésio. Esse aqui é a Cálcio com magnésio e vitamina D3. Tem 240 cálcio. Tem que tomar 4 cálcio com magnésio. 50 reais, 60 ml. Esse aqui da Blumoré que eu tenho é um dos melhores. Que é cálcio, citrato, magnésio e vitamina D3. Também são 4 cálcio com magnésio por dia. É um suplemento super legal. Esse também é cálcio, magnésio e zinco. Também o zinco também é legal. Esse tá 23. Tem 250 cálcio com magnésio. Esse aqui é bem grandão pra gente. R$100,00 mais ou menos. Esse aqui tem muitas cálcio com certeza nenhuma. 4 cálcio, né? Por dia. E olha lá. Esse aqui também é cálcio com magnésio e zinco. Então, esses são os cálcios que eu falei pra vocês. E por que tem que estar na proporção certa de cálcio, magnésio e vitamina D? Porque senão não absorve. Esse também é o melhor. Ele tem também na versão cálcio, magnésio e boro. Mas ele não tem vitamina D. Esse aqui tem cálcio, magnésio e vitamina D3. Se você já toma separada vitamina D3, você pode comprar essa. Mas esse aqui eu acho que é o melhor de tudo. A marca é Borgonê. E tá em 5 minutos de R$180,00. Tá uns R$30,00. Tem R$120,00. Tem R$180,00. Os R$90,00. Tá? Por R$5,60,00. Então, esses são os cálcios. Esse aqui eu já mostrei pra vocês. E aí, meus amores? Não, é sensacional. São incríveis esses suplementos de cálcio. Então, gente. Presta atenção. O ideal, eu não estou falando pra você tomar suplementos de cálcio. Entendeu? O que eu estou falando é... Você olhou já pra um vídeo explicando sobre as peporosas. Estopenia como você deve evitar para ter. Agora, se você está com deficiência de cálcio. Primeira coisa é tratar do seu intestino. Provavelmente você está com deficiência de outros minerais também. De outras vitaminas. Porque provavelmente você está com o intestino desequilibrado. Você não está absorvendo normalmente. Se você tem uma alimentação saudável. Se você come bastante alimentos verdes. Você, teoricamente, deveria estar com seus níveis de cálcio equilibrados. Se você está com uma déficit de cálcio. Você pode fazer uma suplementação. Mas preste atenção nas proporções. Porque se você não tiver vitamina D suficiente. Se você não tiver magnésio suficiente no seu organismo. Não adianta suplementar com cálcio. Porque você não vai absorver nada. Então, por isso, a importância desses suplementos adequados. É verdade. Então, eu vou mostrar aqui qual foi a minha escolha. Esse está ranqueado como o primeiro lugar. No ranking dos melhores suplementos de cálcio. Por quê? Porque ele tem cálcio. Ele tem magnésio. E ele tem vitamina D. Sem o magnésio. Sem a vitamina D. O cálcio não é absorvido. Beleza pura? Então, você precisa ter esses dois ingredientes juntos. Senão, o cálcio você vai ingerir. E ele vai embora. Outra coisa. O cálcio não é absorvido tudo de uma vez. Então, esse aqui é fracionado. Vamos lá. As cápsulas são desse tamanho. Está vendo? E o que acontece? São quatro cápsulas por dia. Você não pode tomar tudo ao mesmo tempo. Porque senão, o seu organismo não absorve. Então, o ideal é realmente ser fracionado. Então, este é o melhor suplemento de cálcio indicado aqui. Comprei no Whole Foods. Vou levar para o Brasil. Porque o meu que tinha lá já acabou. E é isso. Eu não tomo todo dia direto não, tá gente? Eu tomo períodos. Eu tomo um vidro. Eu dou um intervalo. Eu tomo outros períodos, tá bom? Então, é isso. Principalmente mulheres e homens em uma idade mais avançada. Podem sofrer sim de osteoporose ou estopenia. E se vocês estão com problema de absorção, é importante repor e ter uma limitação com muitos verbos. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz aqui. Tá bom, meus amores? Não esquece de assinar meu canal. Compartilhar esse vídeo porque tem muita gente precisando entender sobre isso. E outra coisa. Dá uma olhada aqui no guia do seu biótico, ok? Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau, tchau.